Salve salve bem-vindos a mais um vídeo. Nesse tutorial eu irei mostrar um método para você trocar o rosto em qualquer vídeo, podendo colocar o rosto de alguma foto sua por exemplo. Durante o vídeo mostrarei o passo a passo de como fazer. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Nesse tutorial eu usei o site do Google Colab. O Google Colab é um serviço de nuvem gratuito hospedado pelo próprio Google para incentivar a pesquisa de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Para usar esse método que usei nesse vídeo você não precisará instalar nada no seu computador. O Google Colab é muito interessante e se você quiser se aprofundar no assunto vale a pena dar uma pesquisada para entender melhor como funciona. Eu vou deixar o link desse site que usei na descrição desse vídeo. Aqui nessa página é onde você fará todos os ajustes que vou mostrar a seguir. Vamos começar fazendo o upload da sua foto e upload do vídeo que você escolheu. Agora você irá clicar nesse botão para executar essa célula. Quando terminar de executar a célula, você virá nesse campo e irá alterar esse código, inserindo o endereço da sua foto e o endereço do vídeo. Lembrando que eu já fiz upload do vídeo e da foto. Agora é só clicar aqui no arquivo, depois clique em copiar caminho. agora você irá colar o caminho aqui no código. Faça o mesmo com o vídeo. Após editar o código com os caminhos da foto e do vídeo, clique neste botão para que seja executada a transformação do vídeo. Quando terminar, você irá baixar o vídeo com o rosto alterado. muito obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo, pode ser que ajude outras pessoas também. Confira os outros vídeos aqui do canal. Valeu, tchau!